Senhores, alguém quer coca? Sim, senhor A pedido do recruto aqui, todos de coca Senhores, alguém sabe o que é isso aqui? Isso é uma bala, sargento Bala? É uma bala? O senhor vai chupar essa bala até ela desmanchar Senhores, isso é uma munição Agora chupa, guerreiro Não é uma bala, o senhor tem que chupar